então tá, então se puderem compartilhar, quem não é inscrito se inscrever no canal, não esqueça de conferir também o meu curso de migração para Linux, não vou deixar de fazer o meu jabá, porque também tenho contas para poder pagar e lembrando que você se inscrevendo no meu curso de migração para Linux, você aprende Linux de verdade e concluindo o curso, você ganha o meu mini curso de atributos no Linux, que é um curso complementar você pode comprar ele também se você quiser a parte, vai até me ajudar inclusive, aliás se todo mundo já tivesse me ajudado em comprar o curso não precisaria estar trabalhando fora, que é por isso que inclusive eu não estou trazendo vídeo, tá galera porque está trabalhoso pra caramba principalmente nessa pandemia, na área da área de TI, não é só da área de medicina não, a galera da área de TI está mantendo todo mundo trabalhando em casa, tá, do caramba isso aí, também não esqueçam do RegataOS que tem o RegataOS Premium, que ele tem uma parceria com o canal Toca do Tuxo tem um vídeo que eu quero trazer é sobre, inclusive, um bug que eu encontrei na linguagem BC inclusive eu estou com umas surpresas aí também, mais surpresas só estou sem tempo pra poder fazer bom, então começando sobre o Windows 11, foi anunciado aí o Windows 11, né, pra mim tinha sido surpresa porque quando eu vi a imagem dele se eu só batesse o olho na imagem, pra mim tinha passado despercebido ah, que a interface gráfica dele lá, né, ficou tipo, um tom de KDE todo mundo falando isso e tal só que a última versão do Windows 10 já estava assim inclusive eu vi gente do Windows criticando, né pô, não, está copiando muito KDE e tal gente, eu não vejo problema nenhum em copiar o bem da verdade é que não dando um exemplo fora desse negócio de interface gráfica de sistema operacional e tal, a gente para pensar em carro, gente, carro um copia o outro sabe, já pensou assim, em cada carro você tivesse que aprender a usar como funciona acaba seguindo o mesmo padrão tanto é que, ó, um fato muito interessante eu não sei se eu já contei isso mas é que assim, teve um cara um colega meu, que ele foi dirigir um carro aí ele colocou na ré olhou pra trás e pisou no acelerador na hora que ele pisou no acelerador o carro foi pra frente que na verdade é aquele carro o que você coloca como ré na ré, na verdade é a primeira entendeu, então assim, segue-se o padrão se todo mundo está se adaptando àquilo tá todo mundo acostumado com aquilo o bom de copiar é isso porque a pessoa não vai ter um choque tem que ficar reaprendendo a utilizar sabe eu acho que isso aí, por exemplo devia seguir em BIOS, gente, sabe porque toda BIOS é assim, né um computador pra você entrar na tecla DEL no outro no F1 no outro é F12 no outro é F2 no outro é F10 ah, toma banho, pô segue um padrão aí que está todo mundo acostumado então assim, eu acho muito interessante se seguisse um padrão mesmo a galera está acostumado assim ou então assim isso aqui é da hora naquela interface vamos copiar assim porque a galera gostou, não gostou vamos ter o pessoal olha e fala assim putz, isso aqui no KDE é muito interessante seria legal se o Windows também tivesse por que não então trazer pra galera se é o que a galera está querendo é assim que funciona o mercado você tem que atender o que as pessoas querem mesmo ou então um exemplo que o pessoal fala é da Kombi, né a Kombi é assim, né a Kombi pra você passar a marcha dá toda aquela torcida assim pra passar pra próxima volta, vira aqui passa tudo e o pessoal ainda fez uma imagem né, zoando, né falando assim você só não pode deixar ela perceber que você está passando a primeira senão ela dá ré então é assim, sabe então por que a Kombi na época já não seguiu o padrão dos carros, sabe então por mim copiar não vejo nenhum problema na verdade quando eu vi a nova versão do Windows 10 eu acabei gostando exatamente porque parece o KDE sabe, na hora que você clica no inicial subiu aquele tom de acrílico e tal no Windows 11 a única coisa que eu percebi é que colocaram no centro eu não sei porquê não, na verdade eu entendi isso um pouquinho mas ficou no centro pra mim eu achei que tava copiando no caso o MacOS e pelo que eu li na verdade é pra poder ficar ter uma na verdade integração melhor com o tablet essas coisas foi mais por causa disso mas eu achei legal você clica assim e apareceu o menu todo digamos assim aparecendo um tom de acrílico eu achei aquilo bem legal então a questão de copiar gente eu não vejo nenhum problema tá o que eu vejo problema é plagiar aí sim eu vejo na questão de copiar gente se a gente for parar pra pensar o Windows sempre copia o Linux se vocês forem ver naquele livro lá o Descobrindo o Linux do João Heriberto Motafilio o próprio aquele ejetar quando você conecta um pendrive né foi copiado do Linux aquilo lá e até o próprio João Heriberto Motafilio fala né se é uma coisa boa tem que ser copiada mesmo copiado já vim copiando há um tempão o KDE surgiu inspirado no CDE depois Microsoft foi vendo as vantagens dele aí foi copiando agora sim se a galera de Linux critica a questão de copiar pra começar é a galera que eu vejo geralmente fica definindo o GPL quatro liberdades né e qual que é a liberdade número um mesmo estudar como é que o programa funciona não é inclusive pra poder adaptar suas necessidades você concordou com aquilo mas o que que isso tem a ver ué eles estudam como funciona e implementam no deles você concordou com isso você tá definindo isso entendeu ah mas a questão de adaptar suas necessidades a questão de adaptar necessidade não necessariamente é daquele código você pode adaptar no seu honestamente se eu concordo com isso só lamento a única coisa que eu volto a frisar é a questão de plágio plágio eu já acho uma palhaçada sabe faço tudo direitinho até com a mesma fala vamos assim dizer eu faço um vídeo um cara vai e faz o mesmo vídeo igualzinho sem mudar nada eu já vi isso muito no YouTube inclusive já fizeram isso comigo já fizeram com Marcos Monteiro o Matheus Miller já fizeram com um monte de gente um único cara a fazer isso e é a galera que fica babando o ovo pro cara ainda mas enfim então assim questão de copiar eu achei até legal eu vi aquilo eu achei bem legal inclusive uma vez eu vi um cara criticando o Linux por causa disso que é como se fosse a atualização automática que o Debian aí o cara olhou e falou ai não ele está copiando o Windows isso não é bom me passem a fonte disso porque eu estou decepcionado honestamente eu olhei e falei caramba meu galera de Linux é problemático sabe se o recurso é interessante é bom por que não por que o usuário tem que ficar se preocupando não é questão de desktop por que ele tem que ficar se preocupando com a atualização a atualização tem que ser disponível automaticamente mas bom então esclarecido essa parte de copiar a interface gráfica em si eu gostei inclusive o menu na hora que eu vi lá clicando eu acho interessante porque o menu do Windows 10 eu achava muito poluído não sei se vocês concordam ou não se vocês gostavam mas eu particularmente eu achava ele poluído aí no Windows 11 eu achei ele mais limpo ali ficou bem legal na App Store dele que eu vi parece que dá pra rodar aplicativos do Android do Chrome OS e da Amazon App Store da Amazon no caso você tem que se logar né parece o Android também tem que conectar se logar com a conta do Google é pra isso e já era se vai ser bom ou não só testando só agora na prática que a gente vai ver só isso que eu tenho pra falar essa questão da App Store deles a questão agora de jogos tem essa parte que eu não vou discordar muito do do Linux Gamer ele falou que o que tá mantendo o Windows vivo são jogos em partes é verdade em outras não sabe a questão do Office ainda mantém ele forte aí também sabe antigamente no passado eu defendia o LibreOffice até 2016 eu achava o LibreOffice melhor do que o Office da Microsoft em certos aspectos ainda acho o Office da Microsoft melhor de lá pra cá foi evoluindo o Office da Microsoft hoje eu acho o Office da Microsoft muito melhor tá não vou defender LibreOffice nesse aspecto evoluiu muito principalmente o Office 365 eu tô achando lindo caramba mas tá tem coisas que mantém o Windows vivo não é só jogos não tá gente mas assim o que tá sendo muito forte pra manter o Windows forte e vivo são jogos essa parte de jogos mantém ele realmente muito forte só que assim tem uma coisa que eu acho muito interessante por exemplo você tem o Xbox pra que você precisaria do Windows mas aí que tá legal né que tipo você vai lá por exemplo da Steam você pode comprar os mesmos jogos que você tem no Xbox e jogar no Windows isso aí eu não sei qual que é a estratégia da Microsoft com isso porque pra mim em certos pontos eu vejo como perder dinheiro mas tem que saber na verdade eu vou ter baixo do pano pra poder descobrir né não tem como a gente tem que ver que o Windows a estratégia da Microsoft de entrar pro mundo de jogos já vem muito antiga lá de 95 98 sabe tipo começou mesmo que eu tenho notícia quando estourou o Doom no mercado a Microsoft foi lá fez parceria em uma das propagandas do Windows era o Windows roda Doom então ela já vem ela é pioneira nessa parte de jogos apesar que alguns jogos foi bem ruim tipo o Mega Man deles era bem ruim mas beleza depois a gente vê ele no Dreamcast então a gente vê depois disso Xbox então assim eles são pioneiros que eles são realmente melhores isso realmente são melhores que o Linux são mas isso não leva a dizer que a Linux não roda jogos é a mesma coisa você virar e falar assim FreeBSD não roda jogos o FreeBSD se instalar ali agora pode ser que realmente não porém como é que ele não roda jogos ele não é feito para jogo porque cada sistema é para uma coisa está ali no Playstation que eu saiba desde a versão 3 está lá já 3 gerações de consoles do Playstation e está no Nintendo Switch então assim é palhaçada dizer isso sabe não existe sistema se você tem um sistema de propósito geral não é assim que ele é feito para uma coisa se ele é de propósito geral não é assim ele é específico para alguma coisa ele pode se especializar em uma coisa mas não significa que ele não é para aquilo mas que ele realmente é melhor do que nenhum que se realmente ele é por conta eu volto a repetir não tem como dizer que não é que é a questão do DirectX tanto que o nome do Xbox ia ser DirectX Box mas aí mudaram simplesmente para Xbox o Vulkan deu uma força muito grande para Linux Linux melhorou muito principalmente já postei artigo no meu blog mostrando que teve um cara se não me engano é da NVIDIA ou da Amazon não lembro que ele fez jogos rodarem do Windows melhor do que no próprio Windows inclusive até no Raspberry Pi eu falei caramba então é isso tipo assim para mim são essas três novidades que eu vi que eu achei interessante eu vi uma galera criticando sempre a mesma piadinha falando assim ah o Windows ele é excelente quando ele ficar pronto que ele ainda é beta a mesma galera que defende o GNU mas não fala mal do Herd legal aí eu postei o print no grupo particular mostrando o pessoal zoa lá fora o pessoal zoa demais o Herd vocês não tem noção o pessoal fala que a humanidade vai acabar em 2050 e o Herd vai ficar pronto em 2060 sendo que não existe mais nem ser humano bom então é isso que eu gostei vamos ver como é que ele vai agir como é que ele vai se comportar o Windows essa questão desse recurso principalmente na parte de jogos ele está descrito que ele agora traz suporte nativo ou então já por padrão do tal de auto HDR que é questão de renderização desenho de imagens de jogos questão de brilhos dos jogos de forma mais rápida e tem também a questão do Direct Storage que seria para poder carregar o jogo mais rápido também então parece que vai ser bom vamos ver o que vai acontecer mas eu acredito ainda que a Microsoft vai mudar essa questão por baixo do capô a camada de baixo nível vai acabar sendo Linux mesmo ela não precisa entregar aquilo já mostrei na prática aqui na licença você não precisa entregar aquilo mesmo que é GPS você não tem que entregar o seu código isso aí vai para o meu livro ainda inclusive que é outra forma Guilherme que eu vou ajudar na área de tecnologia tenho pretensões de três livros aí na prática da coisa um sobre uma linguagem outro sobre licenças e o outro ainda deixa eu guardar segredo bom tem coisa que eu ainda quero trazer mais tem mais cursos que eu quero planejar um inclusive é sobre uma linguagem que eu gosto que eu gosto muito outra é sobre servidores e vem coisa por aí tá é só questão do tempo porque tá acabando comigo mas é isso aí se não é inscrito não deixa de se inscrever no canal porque assim vocês me dão uma força porque o youtube tá toda hora retirando inscrito meu se não conhece meu curso não deixa de conferir ele lá tá ali sim você aprende Linux de verdade na marra sem ideologia filosofia a gente aprende Linux tem nova aula que eu tenho que preparar galera tá todo o roteiro pronto pra fazer só eu não tô tendo tempo pra poder colocar no curso tá mas vamos ver o que vai acontecer aí valeu galera uma boa noite forte abraço e falou foi